Poeira Olhos de cachoeira De longe eu vim me atirar Calor se for de lareira Não tem como recusar E a gente dessa maneira De novo a se misturar Poeta das ribanceiras Não deixo esse meu lugar Não perco o meu próprio eixo Nem me queixo de te esperar Se a gente vai te ver Tome Para me queixo de te perdoa Calor se for de você E a gente vai te ver Se a gente vai te ver No avo Legenda Adriana Zanotto